o blind frog ele tá lastrando né de hoje não velho e eu tô ficando é pá já velho como blind frog o Naki que falou aí um negócio aí eu só sei que ele não gosta esse apelido corre o apelido do sapo cego na internet do Liminha por quê eu nunca vi uma perereca eu não entendi ela tá vendo aí você vai já abre o teste 2 porra